Veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez, beba, pois a água viva ainda está na fonte, você tem dois pés para cruzar a ponte, nada acabou. Tente, levante sua mão sedenta e recomece andar, não pense que a cabeça aguenta se você parar, não, há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta você ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo, vai, tente outra vez, tente e não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez.